Esse aqui é o desafio do autocontrole, só que no nosso caso vai ser com doce de leite. Eu vou ali, vou deixar um tempo aqui e vou ver se ela vai comer ou não. Laiane, não pode comer enquanto eu não vou voltar, tá? Vai, eu vou sentir, vai voltar. Desse negativo, eu vou deixar. Não sei comer! Vai comer, dança. Quer chover? Para. Vou voltar. Olho. Pátria. Bebê, água. Bebê, coçado. Gordo, mamá. Gordo. Nau. Manana. Esse. 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 Nome. Esse. Esse 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 E não Não Minha mamãe, tô linda Esse aqui Ó Mamãe, tô linda Minha mamãe Dois, quatro Pra quê? Esse Pai esse Não mamãe Pai comer Pai ele Pai ele Nê Você perguntou isso aí Pode comer Pode comer Pode Pai 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 Pai